Eu me identifico bastante com esse trabalho da Netflix, porque todas as minhas trilhas, desde o meu primeiro filme, sempre saíram no cinema. Dessa vez, também é iluminado, de olhos bem fechados, misturado com os pássaros do Hitchcock. Ah, que ótimo! Eu não sei muito, assim, a ver. Ah, que ótimo! Ah, é da perna, né? É aqui, tá lá, na perna. A linguagem, a estética do Metrópolis? Então, na verdade, não é nada, sem estar não ser muito literal, né? Porque, o que aconteceu foi assim, eu tava com muito medo de fazer esse primeiro filme, já que era o primeiro. E, assim, minha mãe, assim, desculpa muito cinema, então, sempre influenciou muito e eu me identifiquei muito com a personagem da Maria do Metrópolis, do foco da indústria, sabe? Revolução Industrial, aí, essa parada do Hitler, que trouxe as máquinas pra Alemanha, aí ele botou toda vez que era uma máquina sem operários que estavam, sabe? Sem emprego, aí tem o Brasil pra guerra, então a gente fala disso, desse medo que as máquinas trouxeram, que é o mesmo medo que, quer dizer, eu não sei, não posso dizer que é o mesmo medo, né? Mas é um medo que eu me identifico muito, entrar nesse sistema, assim, sabe? Então, agora tem que fazer roupa, aí tem máquina de costura, tem máquina de, não sei o que, tem máquina de, sei lá, tem máquina de pistado, que eu consegui reproduzir, assim, coisa assim. No começo da coleção, a ideia era só trabalhar com uma galha de vestígios, pra trabalhar com tricô, né? Que é uma coisa muito complexa. Daí, eu falei assim, não, gente, a primeira coisa que eu vou trabalhar com tricô, eu vou matar. Aí, eu tentei trazer, assim, o lado da Maria que eu me identifico também, então, que é o lado que a gente ficou com o jardim do Éden, né? Que é essa coisa onde os círculos vivem, então, esse pensamento da Maria que tá sempre lá nesse jardim, só que o corpo dela, que é como se fosse a máquina, né? O metrópolis, ele é, ele é, ele é, ele reflete nas roupas, através dos botões, são botões bem grandes, eu acho que não sabe. Que é mais ou menos isso aqui, né? A Maria que vira a máquina, é a máquina que vira a Maria. Então, eu tenho bastante, trouxe bastante essa coisa do botão, da sujeira, do, os vestígios terem meio texturas, assim, meio finja, caralhado, e cinza e preto, né? Que era um cinza e cinza e branco, só que no meio eu tenho três looks coloridos pra trazer o jardim, que é um verde, um marrom e um azul. Aham, aqui, ó. E aí, eu também trabalho em cima de uniformes, e eu não, eu tô no segundo ano da faculdade, assim, eu não tenho muito bagagem, assim, de modelagem, então, eu quis fazer um filioneto, e essa coisa do uniforme, é uma coisa prática que você faz de fazer. Então, a gente usou os elásticos, colocou o elástico, ao invés de botar a cola na calça, a gente usou tudo elástico, nas calças, nas barras, é, que estourou bastante de jardineira, eu tenho aqui uma, que é bem de criança. Então, é a mesma coisa que eu fiz com a nua. É, aqui, ó. Que é bem, que é sec, mas tem toda uma parede de máquina, é um barulho, sabe? É, é, é uma coisa que você mede em branco. É, é um cinza, meio metálico, já remete um pouco a isso. E algumas formas meio orgânicas, tipo, o gelo, o gelo, o gelo, o gelo, o gelo, ele formou uma bolha na roupa, não sei, então, a gente tem que trazer essa coisa da roupa simples, mas que tem efeito quando é montada no corpo. Que é a única coisa que dá pra fazer, daria pra fazer nesse momento, entendeu? Não daria pra fazer, tipo, o blazer, o único blazer que é uma das lojas mais difíceis que você tem de fazer, não tem botão, a manga gigante, não tem uma pente, todos os pentes marcados aqui tem, mas existe a pente, não tem um breré, é um corrido no corpo. Então, é mais ou menos isso. Ah, tá ótimo, obrigado. A Hitchcock, corte o Hitchcock, vai ser a parte das camisetas. E, na verdade, assim, eu não costumei, não trabalhei só em um filme do Hitchcock, trabalhei como se fosse o universo do Hitchcock, não escolhi um filme único pra trabalhar. En�入lante. Olá. 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 Nossa. Olá. A estampa do computador A estampa do computador A estampa do computador A estampa do computador arosa 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 mau A gente também trabalhou com fracos, na verdade são dois fracos. A gente também trabalhou com fracos. Get up in the vox.